Olá, nessa aula vamos resolver as questões de língua portuguesa da prova do Enem de 2021. Questão 1. Um asteroide de cerca de mil metros de diâmetro viajando a 288 mil quilômetros por hora passou a uma distância insignificante em termos cósmicos para a Terra. Pouco mais do dobro da distância que nos separa da Lua. Segundo os cálculos matemáticos, o asteroide cruzou a órbita da Terra e somente não colidiu porque ela não estava naquele ponto de inserção. Se ele tivesse sido capturado pelo campo gravitacional do nosso planeta e colidido, o impacto equivaleria a 40 bilhões de toneladas de TNT, ou o equivalente à explosão de 40 mil bombas de hidrogênio. Conforme calcularam os computadores operados pelos astrônomos do Programa de Exploração no Sistema Solar da NASA, se caísse no continente, abriria uma cratera de 5 quilômetros no mínimo e destruiria tudo o que houvesse num raio de milhares de outros, se desabasse no oceano. Provocaria maremotos que devastariam imensas regiões costeiras. Enfim, uma visão do apocalipse. Qual estratégia caracteriza o texto como uma notícia alarmante? A. A descrição da velocidade do asteroide. Errada. Isso não seria o suficiente para alarmar. P. A recorrência de formulações hipotéticas. Opção correta. Todas essas hipóteses foram utilizadas para alarmar o leitor sobre essa notícia. C. A referência à opinião dos astrônomos. Também está errada, porque isso não seria o suficiente. D. A utilização da locução adverbial no mínimo. Também está errada. Outros recursos foram utilizados nesse texto. Letra E. A comparação com a distância da Lua à Terra. Errada. Esse é apenas um dado. Questão 2. A draga. A gente não sabia se aquela draga tinha nascido ali, no porto, como um pé de árvore ou uma duna. E se fosse uma casa de peixes? Meia dúzia de loucos e bêbados moravam dentro dela, enraizados em suas ferragens. Dos viventes da draga, era um amigo meu, Mário Pega Sapo. Quando Mário morreu, em necrológio caprichado, chamou Mário Captura Sapo. A Aikido, ao literato cujo fazia-lhe nojo a forma coloquial. Queria captura, em vez de pega, para não macular a língua nacional, a dele. Da Belha Draga. Abrigo de vagabundos e de bêbados, restaram as expressões de estar na draga, viver na draga, por estar sem dinheiro, viver na miséria. Que hora ofereça ao filólogo Aurélio Buarque de Holanda, para que as registre em seus léxicos. Pois o povo já as registrou. Ao criticar o preciosismo linguístico do literato, e ao sugerir a adicionalização de expressões locais, o poeta expressa uma concepção da língua que... A. Contrapõe características da escrita e da fala. Não, em nenhum momento ele faz essa afirmação. B. Ironiza a comunicação fora da norma padrão. Errado. O autor não ironiza a comunicação fora da norma padrão. Pelo contrário, parece até que ele valoriza. C. Substitui regionalismos por registros formais. Também está errada, porque o autor não propõe essa substituição. D. Valoriza o uso das variedades populares. É isso mesmo. O que vemos aqui é que, para o autor, o que vale mesmo é o uso popular. Percebemos isso quando ele diz que o povo já registrou. Então, dessa forma, a alternativa correta é a letra D. Letra E. Defende novas regras gramaticais. Também está errada, porque para o autor, o registro feito pelo povo tem muito valor. D. Questão 3 O menino que fez o museu foi o único trabalho produzido por equipes fora do eixo Estados Unidos-Europa entre os finalistas. O documentário conta a história de um Brasil profundo, desconhecido, até mesmo por brasileiros. É apresentado com o carisma de Pedro Lucas Feitosa, de 11 anos. Quando tinha 10 anos, Pedro Lucas criou um museu de Luiz Gonzaga, que fica no distrito de Dom Quintino. A ideia surgiu após uma visita que o garoto fez em 2013, quando tinha 8 anos, ao Museu do Gonzagão, em Exu, Pernambuco. Pedro decidiu criar o próprio lugar de exposição para homenagear o rei e o local escolhido foi a casa de sua bisavó, já falecida, que fica ao lado da casa dele, no alto da antena. O segundo parágrafo, uma citação afirma que o documentário foi o único trabalho produzido por equipes fora do eixo Estados Unidos-Europa entre os finalistas. No texto, esse recurso expressa uma estratégia argumentativa que reforça a... Letra A. Originalidade de iniciativa de homenagem à vida e à obra de Luiz Gonzaga. Errada. Isso não está relacionado à equipe fora do eixo Estados Unidos-Europa. B. Falta de concorrentes ao prêmio de uma das associações mais antigas do mundo. Também está errada, porque em nenhum momento fala-se sobre essa falta de concorrente. C. Proeza da premiação de uma história ambientada no interior do Nordeste brasileiro. É isso mesmo. Essa foi a única obra ambientada fora do eixo Estados Unidos-Europa. E daí, a relevância da premiação. D. Escassez de investimentos para a produção cinematográfica independente no país. Errada. Também não é feita essa afirmação no texto. É a importância da parceria entre brasileiros e britânicos para a realização das filmagens. Errado. O texto não fala em parcerias. Questão 4. A volta do marido pródigo. Bom dia, seu marrinha. Como passou de ontem? Bem, já sabe, não é? Só ganha em meio-dia. Lá, além, generoso, cutuca o tecido. Vai em festa. Dorme que horas? E quando chega, ainda é todo enfeitado e salamistrão. O que é que é de fazer, seu marrinha? Amanheci com uma nevralgia. Fiquei com cisma de apanhar friagem. Hum, mas o senhor vai ver como eu toco o meu serviço e ainda faça esse povo trabalhar. Então suou para lhes prender o pedroso e teve de pular para trás para que a laje não lhes magasse um pé. Pregueja. Quem não tem brilho engorda. É, esse sujeito só é isso. E mais isso, opina Sidu. Também tudo para ele sair bom e no fim dar certo. Descorreia suspirando e retomando o enxadão. Para uns as vacas morrem, para outros até boi pega a parir. Seu marra já concordou. Está bem, seu laio, por hoje. Como foi por doença, eu aponto o dia todo. Que é a última vez. E agora deixa de conversa fiada e vai pegando a ferramenta. Esse texto tem importância singular para o patrimônio linguístico, para a preservação da cultura nacional devido. A, menção de enfermidades que indicam falta de cuidado pessoal. Errada. Embora as doenças sejam citadas no texto, não é isso que dá importância à preservação do patrimônio linguístico. B, a referência a profissões já extintas que caracterizam a vida no campo. Também está errada. Isso não é relevante para o patrimônio linguístico. C, aos nomes de personagens que acentuam aspectos de sua personalidade. Opção errada. Os nomes dos personagens não têm relevância para o patrimônio linguístico. D, ao emprego de ditados populares que resgatam memórias e saberes coletivos. Alternativa correta. Os ditados populares mostram como as pessoas falavam no passado. E isso é muito importante para a preservação do patrimônio linguístico. E é as descrições de costumes regionais que desmistificam crenças e superstições. Também está errada porque as descrições dos costumes regionais não desmistificam superstições e também não são importantes para a preservação do patrimônio linguístico. Questão 5. O intenso original, Son of Saul, retrata o horror do holocausto. Centenas de filmes sobre o holocausto foram produzidos em diversos países do mundo. Mas nenhum é tão intenso como o húngaro Son of Saul. Do estreante de longa-metragem, Las Los Names. Vencedor do grande prêmio do júri no último festival de Cannes. Ao contrário da grande maioria das produções do gênero que costumam oferecer uma variedade de informações didáticas e não raro cruza diferentes pontos de vista sobre o horror do campo de concentração, o filme acompanha apenas um personagem. É ele, Saul. Um dos encarregados de conduzir as execuções de judeus, como ele que por um dia e meio luta obsessivamente para que um menino já morto, que pode ou não ser seu filho, tenha um interno digno e não seja simplesmente incinerado. O acompanhamento da jornada de ser prisioneira no sentido mais literal que o cinema pode proporcionar. A câmera está o tempo todo com o personagem, seja por sobre seus ombros, seja por um close em primeiro plano ou em sua visão subjetiva. O que se passa ao seu redor é secundário, muitas vezes desfocado. Saul percorre diferentes divisões de Auschwitz à procura de um rabino que possa conduzir o enterro da criança. E por isso, pouco se envolve nos planos de fuga que os companheiros tramam. E quando o faz, geralmente atrapalha. Você abandonou os vivos para cuidar dos mortos, acusam deles. Ver toda essa via cruz, isso é por vezes duro e existe certa entrega do espectador, mas certamente é daquelas experiências cinematográficas que permanecem na cabeça por muito tempo. O longa já está sendo apontado como grande favorito ao Oscar de filme estrangeiro. Se levar a estatueta, certamente não faltará quem diga que a academia tem uma preferência por quem aborda a Segunda Guerra. Por mais que exista uma dose de verdade na afirmação, premiar uma abordagem tão ousada e radical como Sonam Saúl, não deixa de ser o passo à frente dos votantes. A resenha é normalmente um texto de base argumentativa. Na resenha do filme Sonam Saúl, o trecho da sequência argumentativa que se constitui como opinião implícita é A. Do estreante de longa-metragens Laszlo Nemes, vencedor do Grande Prêmio do Júri no último Festival de Cannes. Errada. Isso é um fato e não é um argumento. B. Ele é Saúl, um dos encarregados de conduzir as execuções de judeus. Também está errada porque isso é um fato e não tem nenhuma intenção de convencer o leitor. C. A câmera está o tempo todo com o personagem, seja por sobre seus ombros, seja com o close. Errada. Essa é uma descrição da cena e não tem o objetivo de convencer o leitor. D. Saúl percorre diferentes divisões já ao chivei-se à procura de um rabino que possa conduzir o enterro da criança. Essa também é uma descrição da cena e não pode ser considerada uma argumentação. É. Premiar uma abordagem tão ousada e radical como Sonam Saúl, não deixe de ser um passo à frente dos votantes. É isso mesmo. Então afirmar que seria um passo à frente expressa a opinião de quem escreve o texto e é um argumento para convencer o leitor. Questão 6. Simhá. Se a dona se banhou, eu não estava lá. Por Deus nosso Senhor, eu não olhei simhá. Estava lá na roça, sou de olhar ninguém. Não tenho mais cobiça, nem enxergo bem. Para que me pôr no tronco? Para que me aleijar? Eu juro a vós-me-sê que nunca vi simhá. Por que talhar meu corpo? Eu não olhei simhá. Por que que vós-me-sê? Meus olhos vai furar. Eu choro em orubá, mas oro por Jesus. Para que vós-me-sê? Me tira a luz. No fragmento da letra da canção, o vocabulário empregado e a situação retratada são relevantes para o patrimônio linguístico e identitário do país. Na medida em que A. Remetem à violência física e simbólica contra os povos escravizados. Alternativa correta. Além de retratar a violência sofrida constantemente pelos povos escravizados, O vocabulário utilizado mostra como esses povos falavam. Isso é muito importante para o patrimônio linguístico e identitário do país. B. Valoriza as influências da cultura africana sobre a música nacional. Errada. Não é mostrada no texto nenhuma influência da cultura africana. C. Relativiza o sincretismo constitutivo das práticas religiosas brasileiras. Também está errada porque não se fala em práticas religiosas, assim, sobre violência. D. Narra os infortunos da relação amorosa entre os membros de classes sociais diferentes. Errada. Não houve nenhuma relação amorosa aí no texto. É. Problematiza as diferentes visões de mundo na sociedade durante o período colonial. Também está errada porque essa não é a temática do texto. Questão 7. Texto 1. Correu à sala dos retratos, abriu o piano, Sentou-se e espalmou as mãos no teclado. Começou a tocar alguma coisa própria, uma aspiração real e pronta. Uma pouca, uma pouca boliçosa, como dizem os anúncios. Nenhuma repulsa da parte do compositor. Os dedos iam arrancando as notas, ligando-as, maneando-as. Disse-ia que a musa compunha e bailava um tempo. Compunha só, teclando ou escrevendo, sem os vãos esforços da véspera, sem exaspiração, sem nada a pedir ao céu, sem interrogar os olhos de moça. Nenhum tédio, vida, graça, novidade, escorriu-me da alma, como de uma fonte perene. Texto 2. O conto de Machado de Assis faz uma referência velada ao machiste, gênero musical inicialmente associado à escravidão e à mestiçagem. No texto 2, o conflito do personagem em compor obras do gênero é representativo da... A. Pouca complexidade musical das composições ajustadas ao gosto do grande público. Errada. A complexidade musical não é abordada no texto. B. Prevalência de referências musicais africanas no imaginário da população brasileira. Também está errada porque essa não é a temática do texto. C. Incipente atribuição de prestígio social a músicas instrumentais feitas para a dança. Errada. Embora o texto aborde o prestígio social e a dança, esse não é o foco do texto. D. Tensa relação entre o erudito e o popular na constituição da música brasileira. É isso mesmo. O músico se mostra dividido entre agradar o público em geral com composições populares e agradar o público nos salões com composições eruditas. Essa é a tensão abordada no texto. É. Importância atribuída à música clássica na sociedade brasileira do século XIX. Também está errada porque esse não é o foco do texto. Questão 8. Devagar, devagarinho. Desacelerar é preciso. Acelerar não é preciso. Afobados e voltados para o próprio umbigo, operamos automatizados, falas robóticas e silêncios glaciais. Ilustra bem esse estado de espírito a música Sinal Fechado, de Paulinha da Viola. Trata-se de uma história de dois sujeitos que se encontram inesperadamente em um sinal de trânsito. A conversa entre ambos, porém, se deu rápida e rasteira. Logo os personagens se despedem com a promessa de se verem em outra oportunidade. Percebe-se um registro de comunicação vazia e superficial, cuja tônica foi o contato ligeiro e superficial construído pelos interlutores. Olá, como vai? Eu vou indo. E você, tudo bem? Tudo bem. Eu vou indo correndo. Pegar meu lugar no futuro. E você? Tudo bem. Eu vou indo em busca de um sono. Tranquilo, quem sabe? Quanto tempo? Pois é, quanto tempo. Me perdoe a pressa. É a alma dos nossos negócios. Oh, não tem de quê. Eu também só ando a 100. O culto à velocidade no contexto apresentado se coloca como fruto de um mediatismo processual que celebra o alcance dos fins sem dimensionar a qualidade dos meios necessários para atingir determinado propósito. Tal conjuntura favorece a lei do menor esforço, a comodidade e prejudica a lei do maior esforço, a dignidade. Com o modelo alternativo à cultura fecha, temos o movimento Slow Life, cujo propósito resumidamente é conscientizar as pessoas de que a pressa é inimiga da perfeição e do prazer, buscando assim reeducar seus sentidos para desfrutar melhor os sabores da vida. Nesse artigo de opinião, a apresentação da letra da canção Sinal Fechado é uma estratégia argumentativa que visa sensibilizar o leitor por quê? A. Adverte sobre os riscos que o ritmo acelerado da vida oferece. Errada. Ele não adverte, critica, na verdade. B. Exemplifica o fato criticado no texto como uma situação concreta. Alternativa correta. O texto traz uma crítica à pressa e à correria do dia a dia e exemplifica com o encontro entre esses dois amigos em um sinal de trânsito. C. Contrapõe situações de aceleração e de serenidade na vida das pessoas. Errado. O texto não mostra momentos de serenidade. D. Queixando o clichê sobre a rapidez e aceleração da vida moderna. Também está errada porque esse não é o foco do texto. É. Apresenta soluções para a cultura da correria que as pessoas vivenciam hoje. Errado. Essas soluções não são apresentadas. C. Questão 9. A história do futebol brasileiro. Contém ao longo de um século de registros de episódios racistas. Eis o paradoxo. Se de um lado a atividade futebolística era depreciada aos olhos da boa sociedade como profissão destinada aos pobres, negros e marginais. De outro, achava-se investido no poder de representar e projetar a nação em escala mundial. A Copa do Mundo do Brasil, 1950, viria a se constituir nesse sentido em uma rara oportunidade. Contudo, na decisão contra o Uruguai sobreveio no esperado revés. As crônicas esportivas elegiam o goleiro Barbosa e o defensor Bigode como bodes expiatórios. Descarregando nas costas dos jogadores os prejuízos da derrota. Uma chibata moral. Eis a sentença proferida no Tribunal dos Brancos. Nos anos 1970, por não atender as expectativas normativas suscitadas pelo estereótipo do bom negro, Paulo César Lima foi classificado como jogador problema. Ele esboçava a revolta da chibata no futebol brasileiro. Enquanto Barbosa e Bigode, sem alternativa, suportavam o linchamento moral na derrota de 1950, Paulo César contra-atacava os que pretendiam condená-lo pelo insucesso de 1974. O jogador assumia as cores e as causas defendidas pela esquadra dos pretos em todas as esferas da vida social. Sinto na pele se é racismo subjacente, revelou a imprensa francesa. Isso é, ninguém ousa pronunciar a palavra racismo, mas posso garantir que ele existe, mesmo na seleção brasileira. Sua ousadia consiste em pronunciar a palavra interdita no espaço simbólico do discurso oficial para reafirmar o mito da democracia racial. O texto atribui enfraquecimento do mito da democracia racial no futebol a responsabilização de jogadores negros pela derrota na final da Copa de 1950. Errada, isso não enfraqueceria o mito da democracia. Também está errada, porque isso não é motivo para enfraquecer o mito da democracia. C, depreciação de um esporte associado à marginalidade. Errada, também não ocorre essa depreciação. D, interdição da palavra racismo no contexto esportivo. Errada, a palavra racismo foi utilizada aí em outro contexto. É, atitude contestadora de um jogador problema. É isso mesmo. O jogador foi considerado um problema por denunciar o racismo existente no futebol e isso enfraqueceu o mito da democracia do futebol da época. Questão 10. Coincidindo com o Dia Internacional dos Direitos da Infância, foram apresentados diversos trabalhos que mostram as mudanças que afetam a vida das crianças. Um desses estudos compara o que sonha e brinca com as crianças de hoje em relação às dos anos de 1990. E o que se descobriu é que as crianças têm agora menos lazer e estão mais sobrecarregadas por deveres e atividades extracurriculares que as de 25 anos atrás. As crianças de hoje não só dedicam menos tempo para brincar, como também quando brincam, a maioria não faz com outras crianças no parque, na rua ou na praça, mas em casa e muitas vezes sozinhas. E já não brincam tanto com brinquedos, mas com aparelhos eletrônicos, entre os quais predomina o jogo individual com a máquina. O texto indica que as transformações nas experiências lúdicas da infância A. Fomentaram as relações sociais entre as crianças. Errada. Pelo contrário, prejudicou as relações sociais entre as crianças. B. Tornaram o lazer uma prática difundida entre as crianças. Também está errada porque o texto aponta que as crianças agora têm menos lazer. C. Incentivar a criação de novos espaços para se divertir. Também está errada porque o texto não fala sobre isso. D. Promover uma vivência corporal menos ativa. Alternativa correta. Além de terem menos tempo para o lazer, as crianças não brincam mais com outras crianças e passam mais tempo com jogos individuais com a máquina. E. Contribuíram para o aumento do tempo dedicado para brincar. Errada. O texto aponta o contrário. Questão 11. Texto 1. O mito da estiagem em São Paulo. Os estoques de água doce são inesgotáveis na medida em que são alimentados principalmente pelos oceanos infinitos via evaporação e precipitação. Ou seja, pelo ciclo hidrológico que depende de forças físicas as quais o homem nunca poderá interromper. Enquanto existirem, o ciclo funcionará e os estoques de água doce nos continentes serão repostos indefinidamente. Obviamente que a água não se distribui equitativamente pelo planeta. Há regiões com muita água, normalmente na zona tropical, na qual a evaporação é maior, e regiões áridas, onde por razões específicas da dinâmica climática, as taxas de evaporação são maiores do que a precipitação, gerando déficit de reposição de estoques de água doce. Texto 2. O processo de sedimentação no fundo do lago de um reservatório é um processo lento. Os sedimentos vão formando argila, que é a rocha impermeável. Então a água daquele lago não vai alimentar os aquíferos. Mesmo tendo muita quantidade de água superficial, ela não consegue penetrar no solo para alimentar os aquíferos. Se não for usada no consumo, ela vai simplesmente evaporar e vai cair em outro lugar, levada pelas correntes aéreas. Esse é outro motivo pelo qual os aquíferos não conseguem recuperar o seu nível, porque não recebem água. Os textos 1 e 2 abordam a situação dos reservatórios de água doce do planeta. Entretanto, a divergência entre eles está na ideia de que é possível manter os estoques de água doce. É isso mesmo. No primeiro texto, afirma-se que é possível manter os estoques de água doce e no segundo texto, afirma-se o contrário. B. Utilizar água superficial para o consumo. Errado. Apenas um texto fala sobre o consumo da água. C. Repou os estoques de água doce em regiões áridas. Errado. Isso também não é abordado pelos textos. D. Reduzir as taxas de precipitação e evaporação da água. Errado. Os textos não afirmam isso. É. Equalizar a distribuição de água doce nas diferentes regiões. Também está errada. Isso não é abordado. Questão 2. Os linguistas têm notado a expansão do tratamento informal. Tenho 78 anos e devia ser tratado por senhor, mas meus alunos mais jovens me tratam por você, diz o professor Ataliba Castilho, aparentemente sem se incomodar com a informalidade, inconcebível em seus tempos de estudante. O você, porém, não reinará sozinho. O tu predomina em Porto Alegre e convive com você no Rio de Janeiro e em Recife, enquanto você é o tratamento predominante em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Salvador. O tu já era mais próximo e menos formal que você, nas quase 500 cartas do acervo online de uma instituição universitária, quase todas de poetas, políticos e outras personalidades no final do século XIX e início do século XX. No texto constata-se que o uso dos pronomes variaram ao longo do tempo e que atualmente tem empregos diversos pelas regiões do Brasil. Esse processo revela que A. A escolha de você ou de tu está condicionada à idade da pessoa que usa o pronome. Errada. Não é isso que o texto afirma. P. A possibilidade de usar tanto tu quanto você caracteriza a diversidade da língua. A alternativa correta. A diversidade é mostrada com os usos de acordo com as diferentes regiões do país. C. O pronome tu tem sido empregado em situações informais por todo o país. Errada. Não é em todo o país. D. A ocorrência simultânea de tu e de você evidencia a inexistência da distinção entre os níveis de formalidade. Errada. Isso não evidencia a distinção entre os níveis de formalidade. É. O emprego de você em documentos escritos demonstra que a língua tende a se manter inalterada. Errada. Só mostra que a língua vem sofrendo alterações há algum tempo. Questão 13. Seus primeiros anos de detento foram difíceis. Aos poucos entendeu como o sistema funciona. Apanhou dezenas de vezes. Teve o crânio esmagado. O maxilar deslocado. Braços e pernas quebrados. Por fim, um dia ficou lesionado na perna quando foi jogado na laje de um pavilhão. Nem todas as vezes ele soube porque apoiou. Muito menos da última, quando foi deixado para morrer, mas sobreviveu. Seu corpo moído no inferno aguarda o fim de seus dias. Já não questiona mais. Obedece. Cumpre as ordens. Baixa a cabeça e se retira. Apanha às vezes com motivo e às vezes sem. Por onde passou, derramaram seu sangue. Seu rastro pode ser seguido. Intriga ter sobrevivido tantos anos. Pouquíssimos chegar à terceira idade. Encarcerados. A narrativa concentra sua força expressiva no manejo de recursos formais e numa representação ficcional que A. Buscam perpetuar visões do senso comum. Está errado. O que é mostrado no texto não faz parte do senso comum. B. Trazem à tona atitudes de um estado de exceção. É isso mesmo. A narrativa apresenta uma rotina absurda, na qual o personagem é alvo de violência sem saber o motivo de estar sendo atacado. Com o passar do tempo, ele começa a aceitar as coisas sem se preocupar em entendê-las. E isso pode ser pensado como a representação de um estado de exceção. C. Promove interlocução com grupos silenciados. Errada. Não ocorre essa interlocução. D. Inspiram o sentimento de justiça por meio da empatia. Errada. Não é esse o objetivo do texto. Recorre ao absurdo como forma de traduzir a realidade. Errada. Embora a violência seja absurda, ela não é mostrada como forma de traduzir a realidade. Questão 14. O senhor pensa que só porque o deixaram morar nesse país, pode logo ir fazendo o que quer? Nunca ouviu falar num troço chamado autoridades constituídas? Não sabe que tem que conhecer as leis do país? Não sabe que existe uma coisa chamada exército brasileiro que o senhor tem de respeitar? Que negócio é esse? Eu ensino o senhor a cumprir a lei ali no duro. Dura Lex. Seus filhos são os moleques. E outra vez, se eu souber que andar incomodando o general, vai tudo em cana. Morou? Sei como tratar os gringos feito o senhor. Foi então que a mulher do vizinho do general interveio. Era tudo que o senhor tinha a dizer a meu marido? O delegado apenas olhou espantada com atrevimento. Pois então fique sabendo que eu também sei tratar os tipos como o senhor. Meu marido não é gringo, nem meus filhos são moleques. Se por acaso importunar o general, ele que viesse falar comigo, pois o senhor também está nos importunando. E fique sabendo que sou brasileira, sou prima de um major do exército, sobrinha de um coronel e filha de um general. Morou? A representação do discurso intimidador engendrada no fragmento é responsável por A. Ironizar atitudes e ideias xenofóbicas. Errada. Não ironiza as atitudes xenofóbicas. B. Conferir a narrativa um tom anedótico. Alternativa correta. Esse é o tom que percebemos no final do texto. Um tom de anedota. C. Dissimular o ponto de vista do narrador. Errado. O ponto de vista do narrador não é o foco do texto. D. Acentuar a hostilidade das personagens. Errada. Também não é esse o objetivo do texto. É. Exaltar as relações de poder estereotipadas. Também está errado. Não é esse o foco do texto. Questão 15. Os velhos papéis, quando não são consumidos pelo fogo, às vezes acordam de seu sono para contar notícias do passado. É assim que se descobre algo novo de um nome antigo, sob o qual já se julgava saber tudo como Machado de Assis. Por exemplo, você provavelmente não sabe que o autor carioca, morto em 1908, escreveu uma letra do hino nacional em 1867. E não poderia saber mesmo porque os versos seguiam inéditos até hoje. Essa letra acaba de ser descoberta em um jornal antigo de Florianópolis, pelo pesquisador independente Felipe Rissá. Das florestas em que habito, solta um canto varonil. Em honra e glória de Pedro, o gigante do Brasil. Diz o começo do hino, composto de sete estrofes e redondilhas maiores. Ou seja, versos de sete sílabas poéticas. O trecho também é refrão da música. O Pedro mencionado é o imperador Dom Pedro II, o bruxo do Cosme Velho, compôs a letra para o aniversário de 42 anos do monarca, em 2 de dezembro daquele ano. O hino seria apresentado naquele dia no Teatro da Cidade de Estê, antigo nome de Florianópolis. A alternativa correta é a letra D. O gigante do Brasil e o Pedro mencionado fazem referência à mesma pessoa, Dom Pedro. Na letra E, o bruxo do Cosme Velho é o Machado de Assis. Questão 16, thumbs up. Ponto positivo para o Facebook, que vai dar uma ajeitada na casa para, quem sabe, não ser mais conhecido como Espaço da Treta. Durante a F8, sua conferência anual, a empresa anunciou a maior mudança de design do serviço em 5 anos. Agora, o polêmico feed de notícias deixa de ser o protagonista e o queridinho da rede social se torna o segmento de grupo. É o Orkut fazendo escola? Segundo Mark Zuckerberg, mais de 1 bilhão de usuários mensais entram nessa aba do aplicativo e 400 mil deles já estão integrados ao grupo de assuntos significativos. O objetivo agora é aumentar o tráfego oferecendo mais sugestões e ferramentas especiais para quem gerencia essas comunidades. Além disso, o Marketplace já tem mais de 800 milhões de usuários. Vai ganhar mais atenção e integração. Com isso, parece que é um novo padrão se montando na rede social. Sai o feed, entra a segmentação, que pode ser uma boa porta para a monetização nos próximos anos. No mesmo evento, Zuckerberg também disse que o futuro do Facebook é a privacidade, mas não deu muitos detalhes de como vai proteger seus clientes daqui para frente. Evitar que vazamentos de dados usuários aconteçam é um bom começo. O texto relata que uma rede social virtual realizará sua maior mudança de design dos últimos anos. Esse fato revela que as tecnologias de informação e de comunicação A. Buscam oferecer mais privacidade. Opção errada. O texto fala em privacidade, mas não é esse o foco. B. Assimilam comportamentos dos usuários. Alternativa correta. O texto mostra que a rede social está assimilando o comportamento dos usuários. E com isso está mudando. C. Promove maior interação em ambientes virtuais. Errada. A interação já acontece. D. Oferece mais facilidades para obter cada vez mais lucro. Errada. O lucro vai ocorrer, mas não é esse o foco do texto. É. Evoluem para ficar mais parecidas umas com as outras. Está errada porque o texto não fala sobre outras redes sociais. Questão 17. Não dá mais para ler um jornal, revista ou assistir um telejornal da mesma forma que fazíamos até o surgimento da rede mundial de computadores. O observatório da imprensa antecipou isso lá nos anos de 1996. Quando ganhou o slogan, você nunca mais vai ler o jornal do mesmo jeito. De fato, hoje já não basta mais ler o que está escrito ou falado para estar bem informado. É preciso conhecer as entrelinhas e saber que não há objetividade e nem intenção absolutas. Porque cada ser humano vê o mundo de uma forma diferente. Ter um pé atrás passou a ser regra básica número um de quem passa os olhos por uma primeira página. Capa de revista ou chamadas de noticiário na TV. Há uma diferença importante entre desconfiar de tudo e procurar ver o maior número possível de dados no mesmo fato, dado ou evento. Apenas desconfiar não resolve porque se trata de uma atitude passiva. É claro, tudo começa com a dúvida, mas a partir dela é necessário ser proativo, ou seja, investigar, estudar, procurar os elementos ocultos que sempre existem numa notícia. No começo é um esforço solitário que pode se tornar coletivo à medida em que mais pessoas descobrem sua vulnerabilidade informativa. No texto, os argumentos apresentados permitem ferir que o objetivo do autor é convencer os leitores a buscarem fontes de informação comprometidas com a verdade. Errada. Não é isso que o texto afirma. O autor mostra que é necessário que os leitores tenham autonomia para questionar as informações que recebem e ressalta a necessidade de checarem informações de forma mais ativa. Dessa forma, os leitores devem assumir uma postura crítica em relação às informações recebidas. D. Questionarem a prática jornalística anterior ao surgimento na internet. Errada. Essa prática sempre teve que ser questionada. É. Valorizarem reportagens redigidas com imparcialidade diante dos fatos. Errado. O texto não afirma isso. Questão 18. Não que Pelino fosse químico, longe disso, mas era sábio, era gramático. Ninguém escrevia em Tubiacanga, que não levasse bordoada do capitão Pelino. E mesmo quando se falava em algum homem notável lá no rio, ele não deixava de dizer. Não há dúvida. O homem tem talento, mas escreve um outro, de resto. E contraia os lábios como se tivesse engolido alguma coisa amarga. Toda a vila de Tubiacanga acostumou-se a respeitar o solene Pelino, que corrigia e emendava as maiores glórias nacionais. Um sábio. Ao entardecer, depois de ler um pouco sotero, o Cândido Figueiredo ou Castro Lopes, e de ter passado mais de uma vez a tintura nos cabelos, o velho mestre escola saía vagarosamente de casa, muito abotoado no seu paletó de brim mineiro, e encaminhava-se para a botica do Bastos, a dar dois dedos de prosa. Conversar o Moro dizia, porque era Pelino a várias palavras, limitando-se tão somente a ouvir. Quando, porém, dos lábios de alguém escapava a menor incorreção da linguagem, intervinha e emendava. — Eu asseguro — dizia o agente do Correio — que por aí o mestre escola intervinha com sua mansitude evangélica. — Não diga asseguro, Sr. Bernardes. Em português é garanto. E a conversa continuava depois da emenda, para ser de novo interrompida por outra pessoa, por essas e outras. Houve muitos palestradores que se afastaram, mas Pelino e diferente, seguro de seus deveres, continuava com seu apostolado de vernaculismo. Do ponto de vista linguístico, a defesa da norma padrão do personagem caracteriza-se por A. Contestar o ensino de regras em detrimento do conteúdo das informações. Errada. Ele não contesta o ensino das regras. B. Resgatar valores patrióticos relacionados às tradições da língua portuguesa. Também está errada, porque não é esse o objetivo do personagem. C. Adotar uma perspectiva complacente em relação aos desvios gramaticais. Errada. Essa não é a postura do personagem. Pelo contrário, ele até corrige o que considera errado. D. Invalidar os usos da língua pautados pelos preceitos da gramática normativa. Errada. Ele não invalida os recursos da língua. Errada. É desconsiderar diferentes níveis de formalidade nas situações de comunicação. Errada. É isso mesmo. Errada. Ele corrige as pessoas sem levar em consideração diferentes níveis de formalidade nas situações comunicativas. Errada. O skate apareceu como forma de vivência do lazer em períodos de baixa nas ondas e ficou conhecido como surfinho. No início, foram utilizados enxos e rodinhas de patins pregados numa madeira qualquer para sua composição, sendo as rodas de borracha ou ferro. O grande marco da história do skate ocorreu em 1974, quando um engenheiro químico chamado Frank Nesford descobriu o uretano, material mais flexível e que oferecia mais aderência às rodas. A dependência dos skatistas em relação a esse novo material igualmente alavancou o surgimento de novas manobras e possibilitou a um número maior de pessoas inexperientes começar a praticar essa modalidade. O resultado foi a criação de campeonatos, marcas, fábricas e lojas especializadas. De acordo com o texto, diversos fatores ao longo do tempo. Ah, contribuíram para a democratização do skate. Alternativa correta. D. Todos esses fatores tornaram o skate mais acessível às pessoas. B. Evidenciaram as demandas comerciais dos skatistas. Errada. Esse não é o foco do texto. C. Definiram a carreira de skatista profissional. Também está errada. Ele não fala apenas dos profissionais. D. Permitindo que a prática social do skate substituísse o surf. D. Errada. O surf não foi substituído. D. É. Indicar a autonomia dos praticantes de skate. Também está errado. O texto não fala sobre isso. D. Questão 20. Estou de escolar. Rio de Janeiro, noite dessa, ciscando num desses canais a cabo. Vi uns caras oferecendo maravilhas eletrônicas. Bastava telefonar e eu receberia um notebook capaz de me ajudar a fabricar um navio e uma estação espacial. D. Como pretendo viajar nesses dias, habilitei-me a comprar aquilo que os caras anunciavam como o top do top em matéria de computador portátil. D. No sábado recebi um embrulho complicado que necessitava de um manual de instruções para ser aberto. D. De repente, como vem acontecendo nos últimos tempos, houve um corte na memória e vi diante de mim o meu primeiro estúdio escolar. D. Tinha cinco anos e ia para o jardim de infância. D. Era uma caixinha comprida e vernizada, com uma tampa que corria nas bordas do corpo principal. D. Dentro, arrumados em divisões, havia lápis coloridos, um apontador, uma lapiseira cromada, uma régua de 20 centímetros e uma borracha para apagar meus erros. D. Na caixinha vi um cheiro gostoso, cheiro que nunca esqueci e que me tonteava de prazer. D. O notebook que agora abro é negro e matéria de cheiro é abominável. D. Cheira vilmente a telefone celular, a cabine de avião, aparelho de ultrassonografia, onde outro dia uma moça veio ver como sou por dentro. D. Acho que piorei de estojo e de vida. D. No texto, há marcas da função da linguagem que nele predomina. D. Essas marcas são responsáveis por colocar em foco a mensagem elevando a categoria de objeto estético do mundo das artes. Essa opção está errada porque o foco não está na mensagem, está no sentimento do enunciador. D. Código transformando a linguagem utilizada no texto na própria temática abordada. Errado. A linguagem adotada não é tão relevante nesse texto. Contexto fazendo das informações presentes no texto seu aspecto essencial. Errado. As informações não são essenciais porque esse não é o foco do texto. D. Enunciador buscando expressar sua atitude em relação ao conteúdo do enunciado. Essa é a alternativa correta. O foco está no enunciador, que é o narrador do texto. Ele busca expressar o que sentiu ao receber e abrir a caixa. É interlocutor considerando o responsável pelo direcionamento dado ao narrativo pelo enunciador. Errado é porque o foco está no enunciador. Questão 21. Comportamento geral. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece, você merece. Tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabaram com seu carnaval. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer, por ser homem bem disciplinado. Pois só vai fazer o bem da nação tudo aquilo que for ordenado. Para ganhar um fiscal no juízo final e diploma de bem comportado. Pela análise do tema, um dos procedimentos argumentativos utilizados na letra da canção composta por Gonzaguinha na década de 1970, infere-se ao objetivo de a ironizar a incorporação de ideias e atitudes conformistas. É isso mesmo. Ele ironiza a atitude e as ideias conformistas das pessoas que aceitam tudo passivamente. B. Convencer o público sobre a importância dos deveres cívicos. Errada. O texto não faz referência a isso. C. Relacionar o discurso religioso à resolução de problemas sociais. Também está errada porque não existe essa relação. D. Questionar o valor atribuído pela população às festas populares. Errada. Esse questionamento não é feito. É. Defender uma atitude coletiva indiferente aos valores dominantes. Errada. Ele não defende nenhuma postura coletiva. Questão 22. Se for possível, manda-me dizer. É lua cheia, a casa está vazia, manda-me dizer. E o paraíso há de ficar mais perto e mais recente. Me há de parecer teu rosto incerto. Manda-me buscar se tens o dia. Tão logo como a noite, se é verdade. Que sem mim só vês monotonia. E se te lembras do brilho das marés, de alguns peixes rosados, Numas águas e nos meus pés molhados, manda-me dizer. É lua nova. E revestidas de luz, te eu volto a ver. Falando ao outro, o eu lírico revela-se vocalizando um desejo que remete ao A ceticismo quanto à possibilidade do encontro. É isso mesmo. Quem narra o texto não parece acreditar no reencontro. Então, se mostra cético. B. Tédio provocado pela distância física do ser amado. Errada. Não há no texto nenhuma referência ao tédio. C. Sonho de autorrealização desenhado pela memória. Errada. Não há nenhuma referência a isso no texto. D. Julgamento implícito das atitudes de quem se afasta. Errado. O texto não mostra nenhum julgamento. É. Questionamento sobre o significado do amor ausente. Errada. Não há nenhum questionamento. Questão 23. Falso moralista. Você condena que a moçada anda fazendo e não aceita o teatro de revista. Arte moderna pra você não vale nada. E até vedete você diz não ser artista. Você se julga um tanto bom e até perfeito. Por qualquer coisa, deita logo falação. Mas eu conheço bem o seu defeito e não vou fazer segredo não. Você é visto toda sexta no joar. E não é só no carnaval que vai pros bailes se acabar. Fim de semana você deixa a companheira e no bar com os amigos bebe bem a noite inteira. Segunda-feira chega na repartição, pede dispensa pra ir ao alcoolista e vai curar sua ressaca simplesmente. Você não passa de um falso moralista. As letras de samba normalmente se caracterizam por apresentarem marcas informais do uso da língua. Nessa letra de Nelson Sargento são exemplos dessas marcas. Falação e pros bailes. Essa foi bem fácil, né? Falação e pros bailes são marcas de uso informal da língua. B. Você e teatro de revistas. Errada. Não há nenhuma marca de uso informal da língua aí. C. Perfeito e carnaval. Também não apresenta nenhuma marca de informalidade. D. Bebe bem e oculista. Errada. Sem marca de informalidade. É. Curar e falso moralista. Também está errada porque não apresenta nenhuma marca de informalidade da língua. Questão 24. Introdução à Alda. Dizem que ninguém mais a ama. Dizem que foi uma boa pessoa. Sua filha de 12 anos não a visita mais. E talvez raramente se lembre dela. Puseram-na numa cidade triste de uniformes azuis e jalecos brancos de onde não se pode mais sair. Lá todos gritam irritados. Mal se aproximam ou lhe batem. Como se faz com sacos de areia para treinar os músculos. Sei que para todas ela já não é. E ninguém lhe daria uma maçã cheirosa bem vermelha. Mas não é verdade que alguém não a possa mais amar. Eu amo-a. Amo-a quando a vejo por trás das grades de um palácio onde se refugiou a princesa. Chegada pelos caminhos da dor. Quando fora do reino sente o mundo de mil lanças e selvagem prepara-se e posta no olhar. Amo-a quando a criança brinca na areia sem medo. Uns pés descalços ou uma mulher sem intenções. Cercada de mundo. Às vezes sofrendo ainda. Ao descrever o mulher internada no hospital psiquiátrico. O narrador compõe um quadro que expressa sua percepção. A. Irônica quanto aos efeitos do abandono familiar. Errada. O texto não apresenta ironia. B. Resignada em face dos métodos terapêuticos em vigor. Também está errada porque o texto não fala em resignação. C. Alimentado pela imersão lírica no espaço de segregação. É isso mesmo. O texto está repleto de simbolismos que descrevem o hospital psiquiátrico. Que é o espaço de segregação apresentado no texto. D. Inspiração pelo universo pouco conhecido da mente humana. Errada. A mente humana não é explorada no texto. É. Demarcada por uma linguagem alinhada à busca de lucidez. Errada. Essa busca pela lucidez não é apontada no texto. Questão 25. Pavão Vermelho. Ora, alegria este pavão vermelho está morando em meu quintal agora. Vem pousar como o sol em meu joelho quando é estridente em meu quintal aurora. Clarim de lacre, este pavão vermelho sobrepuja os pavões que estão lá fora. É uma festa de púrpura e eu assemelho a uma chama de lábaro da aurora. É o próprio dó de assemirar no espelho e a cor vermelha chega a ser sonora neste pavão pomposo e de chavé. Pavões liláses possuíam trora. Depois que a mexe pavão vermelho, os outros pavões foram-se embora. Na construção do soneto, as cores representam um recurso poético que configura uma imagem com a qual o eulírico. A. Revela a intenção de isolar-se em seu espaço. Errado. O eulírico não demonstra a intenção de se isolar. B. Simboliza a beleza e o esplendor da natureza. Errado. Esse não é o objetivo do recurso poético. C. Experimenta a fusão das percepções sensoriais. Alternativa correta. O uso das cores traz para o leitor a percepção sensorial da sensação que as cores trazem. D. Metaforiza a conquista de sua plena realização. Errado. Não há uso de metáforas no texto. D. Expresse uma visão de mundo mística espiritualizada. Errado. Essa visão não é mostrada no texto. Questão 26. No ano em que o maior clarinetista que o Brasil conheceu, Abel Ferreira, faria 100 anos o choro da amostra de vivacidade. É quase um paradoxo que essa riquíssima manifestação da genuína alma brasileira seja forte o suficiente para driblar a falta de incentivos oficiais e a sensibilidade dos meios de comunicação e amnésia generalizada. Ele trazia a alma brasileira derramada em sua sonoridade ímpar. Arthur da Távola, seguramente seu maior admirador, foi quem melhor o definiu. Há uma sertaneja toque mozartiano. O acervo do músico autodidata, nascido na mineira Coromandel, autor de 50 músicas, entre as quais Chorando Baixinho, em 1942, que o consagrou amigo e parceiro de Pixinguinha, com quem gravou um gênero, em 1958, permanece com os herdeiros à espera de compilação adequada. O Museu da Imagem do Som, no Rio de Janeiro, tem a guarda do sax e do clarinete doados, em 1995. Na avaliação de Leonor Bianchi, editor da revista do Choro, a música instrumental fica apartada do que a popular, porque não vai à sala de concerto. O público em geral tem interesse em samba, pagode e axé. Ela atribui essa situação à falta de conhecimento e à pouca divulgação do gênero nas escolas. Considerando-se o contexto, o gênero e o público-alvo, os argumentos trazidos pela autora do texto buscam. A. Atribuir o desconhecimento da obra de Abel Ferreira ao ensino de música nas escolas. Errada. Esse não é o foco do texto. B. Reivindicar mais investimentos estatais para a preservação do acervo de música nacional. Errada. Esse também não é o objetivo do texto. C. Destacar a relevância histórica e a riqueza estética do choro no cenário musical brasileiro. É isso mesmo. O texto destaca a relevância do choro no contexto do cenário musical brasileiro, usando Abel Ferreira como referência nesse gênero musical. D. Apresentar ao leitor dados biográficos pouco conhecidos sobre a trajetória de Abel Ferreira. Errada. Esse não é o foco do texto. D. Constatar a impopularidade do choro diante da preferência do público por músicas populares. Errada porque isso também não é mostrado no texto. Então finalizamos a correção das questões de língua portuguesa da prova do Enem de 2021. Deixe aqui nos comentários o que você achou mais difícil na prova e não deixe de conferir a playlist do Enem. O link está na descrição do vídeo. Até a próxima aula!